Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos aí hoje para dar algumas dicas para você de como conseguir a melhor qualidade possível do seu Sega Saturn. Pô, todo mundo sabe que o Sega Saturn é o meu console favorito, né? E ele também é o favorito de muita gente. Mas muita gente fica perguntando, né, como extrair a melhor qualidade possível de imagem dele. Nesse vídeo a gente vai tentar mostrar para vocês algumas das opções disponíveis de vídeo para ele e como você pode fazer para conseguir a melhor qualidade possível gastando o mínimo possível, não é? Então é isso aí, vamos lá começar. Bom, o cabo padrão de vídeo do Saturn é esse aqui, esse infame cabinho aqui, ó. É o chamado vídeo composto. Ele vem com esse cabinho com três pontas, uma amarela que é de vídeo e a branca e a vermelha que são de áudios estéreo. Bom, esse cabinho se conecta à entrada traseira do Saturn e proporciona a pior qualidade de imagem possível desse console. Bom, e se você tem um Saturn da Tectoy, então o seu problema é ainda pior. Porque esse modelo, ele vem transcodificado de fábrica pela Tectoy e a transcodificação deles é no mínimo bizarra, cara. Ela é toda vazada, cheia de cores vazando para tudo que é lado. Cara, é uma coisa assim absurda, muito feia mesmo de se ver. E eu vou mostrar para vocês a diferença, né? Porque muita gente só conheceu esse cabo e joga até hoje o Saturn com esse cabo. E eu vou mostrar para você que esse aqui é o pior cabo possível que você pode ter. E tem opções baratas para você conseguir uma qualidade muito melhor. Bom, se você jogar, então, esse Saturn transcodificado da Tectoy numa TV de LCD, então, aí que as coisas perdem mesmo o controle. Você vai ver a imagem completamente estourada, o vídeo todo vazado, as cores. É uma coisa horrível, cara. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês verem. Bom, como resolver esse problema? Bom, o Saturn possui uma excelente saída de vídeo. Ué, John, possui uma excelente saída de vídeo? Sim, você que está usando o cabo errado. Bom, se você só jogou o Saturn com esse cabinho aqui, então você não viu a verdadeira capacidade de vídeo do Saturn. Bom, uma outra opção de vídeo que o Saturn tem, e bem barata, bem em conta, é a saída de vídeo por S-Video. Esse cabinho aqui, ó, vende bem barato no mercado livre. Cara, você consegue contrair ele por menos de 50, ou talvez, no máximo, 60 reais. É um cabo que tem essas três pontas, o famoso cabo de vídeo composto, mas também tem a saída S-Video, e essa vai eliminar esse amarelinho aqui. Mas, para isso, você precisa ter uma TV que tenha essa entrada S-Video. Bom, feito isso, né, você coloca esse cabinho, cara, você vai ver um mundo de qualidade surgir na sua frente. Bom, esse cabo tem um resultado ainda melhor se você jogar ele numa TV de tubo. Aí sim, você vai ver a qualidade máxima do Saturn, né, usando numa TV de tubo esse cabo S-Video. Numa LCD, poucos modelos atuais têm essa entrada S-Video. Então, você vai precisar de um conversor de S-Video para HDMI. Bom, aí você vai conseguir jogar com o seu cabo S-Video numa TV moderna de LCD, LED ou plasma. Aí sim, a qualidade vai ficar muito boa também. Mas esse cabo, eu recomendo ele mais para uma TV de tubo. Apesar de que ele não fica ruim numa LCD usando um conversor. Fica muito bom também. Mas existem opções melhores? Existe. Existe a opção máxima do Saturno, que se chama... Esse aqui, ó, é o cabo RGB SCART. Usando esse cabinho aqui, você vai ligar esse cabo bem diferentão, né? Vocês estão vendo a entrada dele? É bem diferente, né? Ela não se parece em nada com a HDMI, nem nada. Essa ponta vai encaixar na traseira do Saturno e essa aqui vai encaixar na sua televisão. Se você tiver uma televisão com padrão europeu. Como provavelmente você, assim como eu, não tem essa televisão com padrão europeu, então você vai precisar de um conversor desse sinal. Olha aqui, ó. Eu tive que comprar esse aqui, ó. Esse conversor de SCART para HDMI. Vocês estão vendo? Ele tem uma entrada SCART atrás e uma saída também HDMI. Ele também tem uma entrada na frente aqui de HDMI. Você pode ligar outro aparelho que seja HDMI. Mas não faz muito sentido. É mais para os aparelhos que usam essa saída SCART, então. RGB SCART. Aqui atrás vocês vão ver, ele tem várias funções, né? Ele tem a função aqui para você mudar a resolução. É PowerM, NTSC, a região do seu console. Ele tem aqui também para mudar para várias resoluções. Eu achei várias. Começa por 800x600 e vai até 1920x1080. O famoso 1080p. Também tem aqui um botãozinho para escanear aqui, para saber qual é a versão que está usando. Geralmente para mudar para 50 ou 60 Hz, se não me engano, se não me falho a memória. Também tem uma saída de áudio coaxial, que é uma saída de áudio digital, né? E uma saída de áudio normal também. Mas ele não precisa disso. Saindo pelo HDMI, você já vai ter a saída de áudio normal ligada na sua televisão. Você vai conectar esse cabo SCART nesse conversor. Feito isso, você vai ter ele conectado. Você vai ligar essa saída agora na HDMI e na sua televisão. Claro, ele precisa também de uma alimentação externa. Ele vem com uma fonte. E você vai colocar e vai conseguir ter uma qualidade excepcional. Cara, é uma coisa incrível mesmo. A qualidade sobe muito. Eu notei assim, comparando, não ficou tão muito acima do S-Video, né? O resultado do S-Video numa TV de tubo ficou muito próxima com esse cabo SCART numa TV LCD OLED. A vantagem é que o cabo S-Video não consegue ter a mesma qualidade que ele consegue numa TV de tubo numa TV de LCD. Bom, pelo menos foi o que eu percebi, assim, olhando visualmente os dois, né? Mas olhando, assim, os dois ficam muito bonitos. Mas o SCART ainda consegue ter uma melhor separação de cores e uma melhor definição dos pixels. O problema é que se você faz captura pro YouTube e tudo mais, né? Temos um grande problema. Pelo menos na minha placa de captura, é o Gato. Essa saída HDMI, ela não funcionou ligando ela direto na placa de captura. A imagem começou a truncar. Às vezes saía na TV, mas não saía no computador. O computador não conseguia capturar. Acredito que, pelo sinal de imagem, essa é muito baixa. A saída de vídeo, em torno de 480i. E tinha que fazer todo esse trâmite ali de resolução. Não sei direito os dados técnicos. Mas a placa de captura não conseguiu capturar diretamente por isso aqui. Qual é a solução? Você vai ter que usar esse cabo SCART, vai ter que usar esse conversor de SCART pra HDMI. E ligar essa saída HDMI num Upscaler, que é o meu caso. Ligando ele no Upscaler, aí sim eu pude conectar na TV e ao computador e poder fazer as capturas que eu vou mostrar pra vocês aí, pra vocês verem o resultado. É realmente impressionante. Eu vou deixar algumas imagens aí pra vocês verem, né? Vocês vão ver lado a lado cada um deles aí, em vídeo composto, né? Que é o tradicional branco, vermelho e amarelo. O S-Video, que é aquele cabo especialzinho, né? Um pouquinho diferente, que tem uma saída um pouco diferente. E também o RGB SCART, que é esse que a gente tá usando aí também. E vamos mostrar nos vídeos. Vocês vão ver lado a lado aí, cada jogo aí, mostrando a sua capacidade, tanto em jogo 3D, quanto em jogo 2D. A diferença é realmente assombrosa, né? Dá pra ver muita diferença, principalmente assim, olhando lado a lado. Bom, eu espero que vocês estejam percebendo essa diferença, né? Ajuste sempre o seu vídeo pra 1080 e 60 aqui do canal, pra você poder perceber cada uma dessas nuances aí dos pixels, né? Vocês veem que o cabo de vídeo composto é realmente a pior qualidade possível. Se você só jogou o Saturno com esse cabo, infelizmente você não viu, não jogou o Saturno da forma correta até hoje. Então eu recomendo fortemente que você mude aí os cabos, né? Invista em cabos aí melhores pra poder conseguir uma qualidade de margem soberba que o Saturno pode oferecer. O que eu recomendaria pra vocês? Cara, se for pra apenas jogar na sua TV de tubão, tudo mais, né? E, pô, você gosta de brincar e tudo mais. Cara, se você não faz captura no YouTube e não pretende fazer nada disso, cara, o cabo S-Video, ele super as suas necessidades. Até se você faz captura também pro YouTube, mas não tem essa vontade de também fazer essa coisa do Pixel Perfect, essas coisas todas, né? Essas parafernalhas todas, que vai gastar um dinheiro, como eu falei. Além de ter que comprar esse cabo, né? Você vai ter que comprar o Upscaler e, cara, o RGB, você vai ter que comprar os cabos RGB e também o conversor de RGB, além de não poder inutilizar o conversor, né? O Upscaler, né? Pra também ligar ele junto. Vai ter que ligar o conversor junto com o Upscaler na placa de captura. Isso, pelo menos, aconteceu comigo na minha placa de captura, é o Gato HD60, né? Eu não sei se em outras placas, né? Acontecerá esse problema, mas comigo aconteceu esse pequeno problema. Mas, como eu falei, se você só quer apenas se divertir, jogar em casa, principalmente na sua TV de tubo, o cabo S-Video, ele vai suprir todas as suas necessidades. Caso você faça capturas e não queira gastar muito, o cabo S-Video também é uma boa opção, desde que você também compre o Upscaler, né? Pra poder converter esse sinal do S-Video para a placa de captura, é o Gato. Ele vai conseguir converter diretamente pelo S-Video para a placa de captura. Os vídeos que eu fazia no canal até agora eram usando esse cabo. E a imagem é muito boa, vocês já viram aí no canal, né? É só dar uma conferida que vocês vão ver os vídeos do Saturno mais recentes. Eles usam todos com o cabo S-Video, o Upscaler, né? A placa de captura é o Gato. E fica muito boa a imagem. Mas ele realmente se destaca mesmo numa TV de tubo pra você jogar ela em casa. Fica muito bom. Agora, se você está realmente afim do melhor, do melhor cabo, da melhor qualidade de imagem possível para o Saturno, não só pro Saturno, para os outros consoles também, né? Mas você vai ter que ter o cabo RGB SCART de cada um desses consoles, né? Posteriormente, eu pretendo fazer um review também do Mega Drive. Porque existem algumas nuances ali que a gente precisa mostrar. Então eu quis focar no Saturno nesse vídeo, né? Então se você está afim de algo de máxima qualidade, você vai ter que investir um pouquinho mais nesse conversor de SCART RGB pra HDMI, juntamente com o cabo SCART do console que você quer usar, no caso aqui estamos usando o do Saturno. E também vai ter que ter o Upscaler além da placa de captura, né? Tudo isso ligado junto, sincronizado, pra poder fazer as capturas na qualidade máxima no RGB SCART, né? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido, que tenham aprendido um pouquinho, tentei compartilhar com vocês aqui essa compra sensacional, né, cara? Eu acho que vamos ganhar bastante, né? Todos nós vamos ganhar bastante com essa qualidade que vai subir do canal também, né? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se você não está inscrito no canal. E gostou do conteúdo, se inscreva também, tá ok? Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho